Ah, ganhei! Ganhei! Vigo! Fui pego de surpresa! Adivinha onde eu estou, hein? Vocês vão ouvir. Deixa eu dar a descarga primeiro aqui. Galera, hoje a matéria vai ser diferente e vocês vão gostar, tá bom? Um forte abraço. Segue a gente aí na rede social. Fui! Vem com a gente. Fala, gente! Onde estamos aqui? Galera, hoje a matéria vai ser diferente e vocês vão gostar. Esse lugar é incrível, só com gente novas. Meu, que legal de estar aqui. Joguei bingo, joguei bingo, não joguei, Paula? Quase ganhei. Teve uma mulher aqui que ela passou a perna em mim duas vezes. Ela ganhou na minha frente e isso não vale. Isso é injustiça. Fica aí pra matéria. Um forte abraço. David Menor. É nóis. Fui! Vai ter a padrinha do Luca aqui daqui a pouco. N! 42! 42! 42! Tô aqui agora, hein? Agora chegou a minha vez de jogar aqui com as minhas amigas. Vou dar sorte pra você e vou dar sorte pra senhorita, tá bom? Eita! Ó, o Itaco foi não roubar sorte, não sei. Não, eu tô aqui. Eu vim dar sorte pra elas aqui. Fica em paz. N de navio. 32! Veio a boa, hein? Veio a boa. N de igreja. Porque ali o meu pai faliu em greve, eu sabia? Até hoje. Então, e 19! Deu sorte pra não tá ali, meu? Não, tá botando aqui, ó. Ó, você tá igual aquele cachorro magro. Ele come e sai que é. Ó, B5! B de bola! Quase, 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 quase. Quase a senhora ganhou. Eita, quase foi aqui? Quase. Ó! De obscuridade. Não veio um número na minha cartela? A senhora quer trocar a sua cartela comigo aqui? Tá vindo mais número na sua cartela do que a minha. É velha, 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 velha. Ó, N de Nossa Senhora. A senhora quer vender a sua cartela pra mim ou não? Não. Eu compro. Ei, tipo, aí eu de dois. Ah, agora veio. Se a senhora quiser vender, eu compro. Por quê? Certinho! G de gelatina, que parece que é bom, mas não é, tá, gente? Gelatina é cheia de... Aqui. Deixa eu falar com a senhora um pouquinho, rapidinho. O que a senhora acha desse espaço aqui que é aberto pra vocês? Aqui é o NUP? Isso. Ah, é bom, né? Porque a gente... Eu trabalho aqui também. A senhora é voluntária? É, serviço voluntário. Que linda. A senhora me sapiou, né, na hora do bingo. A senhora... Eu vim também, que amanhã mede pressão também, né? Ah, vai medir pressão aqui, vou medir a minha pressão, porque eu quase passei mal ali, porque a senhora me sapiou na hora do bingo. A senhora ganhou e a senhora não falou bingo, aí eu vou gritar por ela. A senhora é dançarina? A senhora é dançarina? A senhora é dançarina? Fica sabendo. A senhora vai zumba. Estou trabalhando mais de 20 anos no hospital. Olha, que legal. Onde a senhora trabalhou? No hospital, lá em Osasco. Não pode falar da concorrência. Não pode falar da concorrência. A gente está em Carapicuíba. Lá é fronteira, não pode falar. Não, no eleição... Não era lá, não. Era aqui em Carapicuíba. Era no hospital Sanatarinho, né? Fala, fala. Eu era mesária também, na eleição. Você foi mesária? É. Na eleição? É. E agora vai ter eleição? A senhora vai ser mesária de novo ou não? Agora já não é que eu estou... Já 84 anos agora. A senhora tem 84? Tão baixinha, pequenininha assim. 85. É que ela gastou as pernas dançando. É, dançando, é. Eu tenho 85 agora em agosto. 85, parabéns. É, Leone. Que você vive até mais ou menos uns 150 anos, há 200 anos aí. Fico feliz de ver a senhora aqui. Eu estou fazendo zumba, né? A senhora dança zumba? A senhora dançou mesmo? Eu tenho uma aura de zumba. Ah, eu vou lá filmar a senhora fazendo zumba aí. E eu vou lá dançar, porque... Não sei se você sabe. A galera que segue a gente sabe que eu... Olha, eu danço rap, danço forró. Eu dancei lá com o pessoal da comunicação lá, que faz parte da... Também. Eu sou... Dos melhores. Oi, a senhora. Você vê, olha o molejo aqui, olha. Dá aula, né? Eu vim aqui dar aula pra vocês, né? Dá aula de street dance. Virar de cabeça assim, rodar de cabeça. Tinha baile aqui, mas também acabou, né? Acabou? Acabou. Põe uma música de tristeza, que acabou. Né? Tava tendo baile aqui, ó. Forró tá marcado aí. Você já vai no forró também ou não? Aí eu danço. É, vai em todo evento. Quando tem... Pra cima, né? Tem baile. Aí eu vim a dançar, né? Se o meu menino estivesse ali tocando ali, eu ia dançar um forró agora com a senhora aqui, ó. Vá toa hora de baile. Vá toa hora de dançar. Eu também não aguento, não. Eu também não aguento. Você aguenta ficar quatro horas dançando? Nem eu aguento tudo isso. Nem parava. Até terminar, eu ficava dançando. Resumindo, jovem estão vocês, velhos estamos nós, né? Galera, fica assim, um forte abraço. Fica com Deus. A doumba também já pode fazer. Por favor, amor. Ganhou um kitzinho da paulé, pra gente botar as porçõezinhas de comida, pra você parar certinho. Não, meia, três, ó. E, trinta. Se eu ganhar, você vai dar uma caneca pra mim Porque eu tô te ajudando Três, cinco, três Ih, falta oito Vou te ajudar também Três, cinco, três N, trinta e cinco É Ih, vinte e nove Vou te dar sorte Fala gente, hoje eu tô aqui Agora, estou aqui com a Jaqueline Com a Paloma Essa daqui foi a que, ó, ela me sapeou Não deixou eu ganhar Porque ela só tava selecionando os números Pra dona aqui, porque a dona cedeu o espaço pra ela ganhar Não foi isso mesmo? Não, não foi isso não, não foi desse jeito não Eu vi você pegando os melhores números lá pra ela Eu vi que Quem tava girando ela era a chefe E quem é que tá errado nessa história, você ou ela? Nenhuma das duas Brincadeira, você tem um papel muito incrível aqui nesse lugar Como que é o trabalho de vocês aqui? A gente tem o Iperdi A gente tem a unidade, né? Pra fornecer o trabalho E aí esse aqui é um grupo que a gente já tem há mais de um ano Por iniciativa da Jaqueline e da Prefeitura E aqui a gente faz os nossos espaços de Aferição de pressão, consulta, acompanhamento, atividades Que às vezes eles não tem com quem fazer E acaba vindo aqui e a gente acaba criando esse grupo, né? Isso, a gente faz parte da Estratégia Saúde da Família Que ela é a principal frente da atenção primária Pra gente buscar os pacientes que não conseguem ir até a unidade Então por meio de visitas domiciliares A gente também faz às vezes ações em rua Ações em alguns lugares específicos Algumas escolas Tem saúde na escola A gente também faz visita domiciliar Pra quem é acamado e não consegue ir até a unidade E tem esses grupos O intuito dele é buscar quem é hipertenso ou diabético Por isso hipergia Ou a gente promover orientações Pra quem ainda não é evitar que seja Por meio de mudanças de hábitos de vida, né? Então a gente faz sempre uma palestra Com um tema direcionado pra saúde Ou pra alguma coisa relevante pra eles Mas hoje a gente escolheu e optou Fazer uma confraternização Uma festa junina Porque cuidar da parte da saúde mental Socializando, conversando, se divertindo Também faz parte da saúde Então hoje eles não podiam comer Nenhuma pizzazinha, né? Que você viu você falando E nem refrigerante Hoje a gente podia comer moderadamente As coisinhas que gosta Porque é uma festinha Pra quem não é diabético, né? Não, mas pra quem é diabético Se tiver tudo controlado A pessoa pode viver normalmente Desde que ela coma as quantidades certas O que não pode É fazer igual aquelas pessoas Que comem 10 bananas 50 pão 14 docinhos, né? Primeira-dama Que esses dias eu comi 14 docinhos Eu fiquei ruim da barriga Então, esse é o problema Então assim, se a pessoa faz as quantidades certas Porque tem a quantidade certa Existem manuais, gente Na internet do ministério Que ensina as quantidades adequadas Pra um diabético comer, por exemplo E isso é difícil Às vezes pra um idoso Então geralmente a gente tenta trazer Essas informações de forma mais fácil Lógico que se você tem um familiar Que consegue ajudar a interagir Mas nem todo idoso tem Então é isso que a gente tenta buscar Um vínculo maior com a comunidade, né? É isso aí, gente A gente tá aqui pra receber os pacientes do COAB-2 E todas as unidades básicas de saúde Do município de Caracuíba Também tem esse grupo de hiperdia É bem legal E quais dias vocês estão aqui? Então, no NUP a gente vem esporadicamente De acordo com o tipo da atividade Porque a maioria das atividades São na própria unidade Até porque é muito mais fácil A gente captar as pessoas, né? Mas quando é alguma coisa assim Que vai envolver música Igual foi hoje E tu vai atrapalhar o fluxo da unidade A gente pede pra Dagmar Que é a pessoa que toma conta aqui A responsável Ela sempre abre as portas E sempre ajuda a gente Então a gente não tá aqui sempre todos os dias Mas a Dagmar Ela consegue até dar uma forma Pra depois passar os horários Pra você divulgar melhor Que dia que eles estão abertos Porque eles É como se fosse um núcleo de convivência pra eles, né? Principalmente é bom Eu vejo que o pessoal vem aqui e joga dominó Tinha uma época que eles faziam ioga Mas eles estão sem o profissional que fazia isso Porque tudo isso tem que ser de forma de parceria Porque eles fazem tudo por conta própria, né? Iniciativa própria Tem nada vindo do governo, por exemplo Então eles dependem muito de ajuda Então a gente também Quando dá pra fazer alguma aula Alguma coisa Ela chama A gente vem fazer alguma palestra Ela precisa A gente também vem Eu acho que a gente vai entrar nisso Vim aqui Dá uma aula pra eles de edição de vídeos É É legal, né? Eu gostaria de aprender Eu gostaria Porque a gente é todo meio Mundo meio blogueira, influencer Você tem E você é bem pra frente, né? Ela é mais tímida Ela fala pouco Eu sou mais tímida Agora ela se deixa a fala Eu sou Mas eu não sou tipo uma Eu não sou influencer não, gente Eu tenho pouquíssimos seguidores Eu só sigo a vida Só sigo a vida Segue lá então Fala a rede social de vocês A minha é Jaqueline ASF, né? Se vocês quiserem seguir Que eu sou mãe Sou filha Sou enfermeira da família Sou amiga Sou um monte de coisa Ela é mais blogueirinha, né? O meu é Paloma Soares E quem quiser conhecer o projeto Todo o trabalho Segue no site da Prefeitura, né? Segue a rede social da Prefeitura Que a Prefeitura tem um site Tem Instagram também, né? Eles têm um site oficial, quer dizer E eles têm lá o Prefeitura Carapicuíba, né? Oficial no Instagram Aí vocês conseguem saber divulgação de polo De lugares que estão tendo alguma atividade E a gente sabe que o município tem investido nisso cada vez mais A gente tem aquele parque aquático Que eles abelham, eles reformaram quadras, né? O parque pra turista muito bonito Então assim, a gente vê que cada vez mais Eles têm investido nessa parte aí De lazer pra população Estou aqui diretamente com a Dagmar Dagmar, aonde exatamente estamos? No NUP Aqui na Avenida Amazonas, número 60 É o Núcleo de Participação do Idoso Entendeu? Núcleo de Participação do Idoso E o que esse núcleo fazem aqui Em benefício dos idosos? É um centro de convivência Então eles vêm aqui Passam algumas horas A gente faz almoço Serve almoço às quartas-feiras É livre Quem quiser participar, pode participar E a gente tem pintura Tem outras atividades A pandemia Atrapalhou muito a gente Porque a gente tinha mais atividades Mas aos pouquinhos A gente tá retornando Aos pouquinhos A gente vai recuperando espaço perdido E assim, vem Tem cerca de 50 idosos Que são fixos, né? Outros aparecem de vez em quando 50 idosos que são fixos aqui na casa? Vem toda semana Caramba, eu nem sabia que tinha muito idoso assim em Carapicuíba Principalmente a Coab Acho que é o lugar que mais tem Mas a Coab é muito grande, né? A Coab é muito extensa Você começa a falar da Coab É, justamente E aí eles precisam de um espaço, né? Então a gente já quase 30 anos Aqui foi inaugurado, olha Tá ali, ó O dia 26 Dia 8 de 5 Que a gente foi dia 7, né? Araújo De 96 7 de abril de 96 Que funciona aqui Tá vendo aí? 96 Eu não tava nem vivo ainda Pois é Você nem tinha Nem existia E a gente já estava aqui Então, e a gente foi devagarinho Cresceu E terceira idade assim Às vezes tá lá longe Às vezes abaixa um pouquinho Mas tá sempre caminhando Sempre caminhando Foi um prazer conversar com a senhora Meu, foi um prazer conhecer todo esse espaço maravilhoso Eu não conhecia Inclusive eu fiquei perdido aqui Pra eu chegar aqui E eu achei lindo, lindo O tanto de verde que tem nesse lugar E as pessoas A felicidade das pessoas Eu vou mostrar pra vocês já já A felicidade do pessoal que tá lá fora Segura aí É, e a gente preestima muito o verde Então tem uma pessoa que cuida com muito carinho Então a gente faz questão de conservar o verde E tem uma boa conservação Porque, afinal de contas Aqui é a extensão da casa da gente, né? A senhora tem rede social? Não, não tenho Não tem rede social? Tinha que colocar isso tudo na rede social Pra as pessoas conhecerem A gente vai jogar todo esse material na rede social E a galera vai vir conhecer, viu? Se entupir esse lugar, a culpa não é minha É porque a gente é modesto Então a gente é devagar, né? Então não faz questão de estar muito na mídia Mas também não vale a pena Porque consome muito tempo E a gente deixa de ser feliz, não é verdade? É verdade É como diz o ditado Pouco com Deus é muito Isso é verdade Foi um prazer conhecer a senhora Vou entrevistar agora o Araújinho Você falou qual o nome dele? Não O Araújinho? Você falou o nome dele? Eu escutei Adalso? Araújo É Araújo? Esse daí foi que me orientou Porque quando eu assumi aqui Eu não sabia nada de nada Então ele sempre me ajudou Foi meu braço direito Então tudo que eu sei até hoje Devo a ele Não, porque eu estou perguntando assim Porque Carapicuíba todo conhece ele como Araújinho Aí falou outro nome Aí eu falei assim Será que eu vou... Eu mesmo Companheiro velho de guerra Mais de 30 anos A gente participava de conselho de saúde junto Tivemos muitas lutas Muitas vitórias Então graças a Deus Caramba, então o Araújinho está aqui 30 anos Um pouco mais É, um pouco mais A idade de vocês 30 aninho? É, isso aí Deixa eu conversar com ele agora Tá, com a vontade Estou aqui hoje Com um cara que ele é ícone Em Carapicuíba Aqui na Coab E aí você está com um papel Um programa, né? Faz participação do programa Gente que faz a diferença, não é? Davi Primeiro eu quero agradecer Imensamente A equipe da TV Like Live Like Live É isso aí Por ter vindo até aqui o NUP Acompanhando esse evento Que é um evento Da saúde O posto de saúde Não tem espaço lá Para todo mês Fazer esse encontro Então Aqui o NUP Cede Para que eles Realize esse evento Muito importante Para a comunidade Caramba, que felicidade Eu nem sabia que tinha Era hoje de verdade mesmo Eu não sabia que tinha esses encontros Esses eventos Davi Primeiro é importante Nós contar um pequeno histórico Do NUP Aqui é o seguinte Nós participava do conselho Do conselho de saúde Do Coab 2 Certo E a dona Judite Entre outros Saudosa Dona Judite E tantos outros Que já foram Participava conosco Então Quando a Coab Desativou esse Equipamento aqui Nós ocupamos Eles cederam Até hoje Eles cederam Para que a gente Reunisse aqui E a dona Judite Realizou Vamos fazer uma Associação Para juntar O pessoal Da terceira idade E ficou A gente reunia De maneira Informal Nesse período Aí a dona Judite Veio a falecer Aí Nós formalizamos A entidade Com o nome dela Por isso que chama-se Núcleo de participação Do idoso Judite Andrade Santos A dona Judite Foi uma pessoa Maravilhosa Uma pessoa Que teve um trabalho Muito importante Aqui na comunidade Principalmente Na área da saúde Quando desativou O Enembi Ela acompanhou Todos os doentes Até o último Aonde ficou Colocado Cada um dos doentes Que estava Internado aqui No asilo Enembi Ela acompanhou Eu tenho o livro Registrado Com o nome De cada uma Das pessoas Que ela fez Questão De acompanhar E com o saudoso Doutor Radir Também Que já se foi Que foi justamente Ele era médico E advogado Foi ele Que formalizou Que assinou O nosso estatuto Nosso estatuto Né Muito legal Nosso estatuto E Ele que era O diretor Do Coabitões Então Ele acompanhou Todo esse pessoal E nós temos Um relatório Disso tudo Hoje nós temos Como presidente A Dagmar Que você entrevistou Né Nós temos O Antônio Que é outro Baluarte Da comunidade Você deve conhecer O Antônio O Antônio participa Participativamente Daquela entidade Da prefeitura Da terceira idade Também O Antônio É Nós temos Aqui atividade Toda semana Toda semana Segunda-feira Nós temos Nós temos A noite Um grupo De oração Que participa Aqui Terça-feira Nós temos Um grupo De senhoras De pintura Em tecido Pintura Em tecido Na quarta-feira Nós temos Um almoço Aqui Um almoço Comunitário Que o pessoal Colabora Colabora Com uma pequena Contribuição Para fazer O almoço E com a participação De algumas pessoas Da comunidade Que ajudam Vem colaborar Com a Angelina E tantas outras Que vêm aqui De maneira Voluntária Colaborar Com o NUP Na quarta-feira Quinta-feira Nós temos Atividade Sexta-feira Nós temos O pessoal Aqui fica lotado De pessoas Jogando dominó Dominó O pessoal Da terceira idade E tem vários Passeios Como você vê Lá na lousa Marcado Para vários lugares Então tem passeio É bastante Tem bastante Passeio Tem sempre Todo mês Tem um passeio Para algum lugar Caraguatatuba Caldas Nova Alambari Caraguatatuba Já falei Para vários lugares Já tivemos Aqui passeio Para Natal Para Maceió Uma dessas viagens Foi 72 idosos Em dois voos Diferentes Tiveram 10 dias No Nordeste Então é isso O valor dessa entidade É muito importante E só é mais importante Devido a participação Ativa De várias pessoas Da comunidade Que colaboram Senão não tem jeito Caraca Tá vendo que história É uma história Assim de verdade Eu fiquei maravilhado Porque Eu não sabia Desse instituto O Juscezinha Hoje veio tocar Fez o convite Para a gente Vim fazer a matéria Eu preciso estar lá Não sabia que o senhor Ia estar aqui Foi uma honra Ver o senhor Aqui A gente trabalhamos Junto Um pouquinho De tempo E Eu falei Caramba Quando eu vi ali Eu falei Que felicidade Porque eu falo Quem não conhece O Araujim Não chupou Laranja com ninguém Mas eu queria ainda Ressaltar uma coisa Mesmo antes De oficializar Como entidade Nós sempre tivemos A colaboração De uma certa parte Da prefeitura Da seguinte forma Por exemplo O Milton Chaga Mesmo antes De ser prefeito Ele era secretário Da saúde Uma vez por semana Ele Ele vinha Dar um plantão aqui Uma vez por semana Para atender O nosso pessoal Aí Ele foi Secretário Aí Depois Ele Ele determinou O doutor Wilson Marcelino Para atender O pessoal Aí o doutor Wilson Marcelino Saiu Para ser candidato Indicou O doutor Radi E outros Nós sempre tivemos Um médico Acompanhando Aqui O nosso pessoal E por último Nós tivemos aqui O doutor André Que é uma pessoa Maravilhosa Que hoje Atende lá Na policlínica Atende lá Na policlínica Mas ele não esquece Do nosso pessoal Aqui Do NUP Eu vou fazer uma pergunta Só para eu entender O médico Vem até aqui No núcleo Atender vocês Ele vinha sempre aqui Atender Aqui atrás Nós temos Aqui a cama A vaca E aqui a recepção Atender o pessoal Com cafezinho Com cafezinho Aí fora Cafezinho Aí fora Tem também Acho que Na sexta-feira Sexta-feira Tem um grupo De psicólogos Que vem do posto Atender um grupo Aqui de pessoas Toda sexta-feira Santa-feira De manhã Aqui atender Isso é muito bom É um espaço Que está aí Para a comunidade Isso aqui É aberto Para os idosos Ou precisa fazer Um cadastro Como que funciona Nós temos O quadro associativo Tem um quadro Que é sócio Porque ninguém É obrigado A se associar A nenhuma entidade Ninguém é obrigado A constituição Garante Que você Se associe Ou não Mantenha-se associado Associado Ou não É opção Então aqui é o seguinte Nós temos o quadro associado Quadro associado Porque a diretoria Para ser eleita Precisa que tenha Um quadro associativo Agora Aqui não A maioria das pessoas Que participam aqui Não são associadas São tudo voluntários É E que vem aqui Vem aqui jogar dominó Vem aqui Acompanhar O atendimento Do psicólogo Vem aqui A senhora Que faz pintura Em tecido Tem o grupo De oração Por exemplo Esse grupo De oração A maioria Lá só tem O quiosche Que faz parte Do conselho fiscal Nosso aqui Tem a A Jussara A Jussara Que faz aplicação De reiki Tem cromoterapia Eles aplicam E tudo E a grande maioria Da pessoa Que participa Do grupo De oração Não são associadas Da entidade Eles participam Junto Lógico Com pessoas Da entidade Porque aqui Nós temos responsabilidade Nós temos responsabilidade Nós temos um Um contrato de comodato Com a Coab Com a Coab Com o contrato de comodato De muitos anos De muitos anos Agora É uma parada Muito mais séria Do que a gente pensa É, mas é aberto Não tem problema Aqui É uma entidade Que é a política Todos os Os pré-candidatos Candidatos Tem passado por aqui É recebido Da mesma maneira Não tem diferença Pra nós aqui Não fazemos diferença Aqui não tem partido Não tem cor ideológica Não tem nada É O grupo De participação Do idoso É esse O nosso Lema Nosso objetivo Agora Todo aquele Que estão São pré-candidatos Que vem aqui Sempre na quarta-feira Na quarta-feira É bem recebido É bem recebido O ex-prefeito O atual prefeito Os vereadores Que estão eleitos Os pré-candidatos Tem passado por aqui Muitos deles Almoçam aqui Na quarta-feira Não tem uma bandeira política Não, não, não Legal, legal Igual nós lá na TV A gente não tem bandeira política Respeitamos quem é de direita Quem é de esquerda A nossa ideia é somar É agregar valores E aí você começa a politizar Isso daí você começa a dividir Aralginho De verdade Fiquei feliz Em poder entrevistar Vocês Não vou falar mais velho Um pouco mais jovem Do que nós Tem muito conhecimento Para passar Para a nossa geração Fico feliz demais De estar aqui Com você Conhecendo todo esse espaço Conhecendo toda essa história A dona Judite Dona É Judite Dona Judite Ter esse papel E vocês terem dado continuidade nisso Fiquei feliz demais Entrevistar o senhor E Obrigado Gostaria de convidar o senhor Para ir lá um dia Tomar um café conosco Lá na Like Live E o senhor Seria muito bem-vindo Bom Davi Nós é que agradecemos O NUP Fica imensamente agradecido Com a vinda de vocês aqui Porque é isso A população precisa saber E Que assim como o NUP Tem outras organizações Que tem trabalho Tanto Quanto O NUP Faz E é através de vocês Que tem que chegar A população Muito obrigado Fica assim Daqui aí para o estúdio Um forte abraço